Nessa época do ano, um problema que é recorrente e que se agrava a cada ano no Brasil são os atos de abandono de animais em períodos de férias e de festas. Aberta a temporada de férias e com ela, a programação de viagens e festas. O que para muitos é um momento de descanso e tranquilidade, para outros nem tanto. É em dezembro que os cachorros ficam mais vulneráveis a maus tratos e abandono. O trabalho de ONGs de proteção aos animais tem sido cada vez mais divulgado pela praticidade das redes sociais em aproximar pessoas. A importância da existência da ONG é em relação ao resgate de animais de maus tratos, atropelados, que muitas vezes as pessoas passam, olham e não dão aquele socorro. Não é obrigação, mas por ser uma ONG que a gente ama, a gente luta por políticas públicas, e a gente acaba que abre as portas para diversos inúmeros animais, tanto de maus tratos, atropelados. Mas existe um pequeno público que também se empenha diariamente em cuidar dos animais abandonados. São os protetores independentes. Eles dispõem de muito amor e usam suas casas, tempo e renda para cuidar dos animais que estão abandonados. E foi esse amor que mudou a vida da Gil Passos, que se tornou o protetor independente há 14 anos. É um trabalho que eu amo fazer, entendeu? Eu amo ajudar e, independente disso, é para satisfazer eles, né? É um dos animais que são de situações de ruas, que não são animais abandonados, que um dia eles já estiveram lá. E como a gente ama, a gente sensibiliza e faz esse trabalho, que é um trabalho que eu amo. Os custos, geralmente, são com a gente, né? A gente não tem nenhuma ajuda, nenhuma política pública em relação aos custos desses animais. A campanha Dezembro Verde visa levar também conscientização à sociedade e chamar a atenção para a importância da denúncia em casos de abandono e maus tratos a animais, como sendo a melhor forma de combater tal prática. Nos últimos anos, a proteção dos animais vem sendo amplamente discutida na Assembleia Legislativa, a fim de implementar políticas públicas que atendam e impunam crimes relacionados aos animais. Nós aprovamos por unanimidade o Estatuto de Proteção e Defesa do Animal, em alusão ao Dezembro Verde, que combate o abandono de animal. Então a gente fica muito satisfeito vendo que projetos voltados à causa animal têm sido levados a sério e aprovados nesta casa. O crime de abandono de animais é considerado maus tratos, onde deixa de ser detenção e passa a ser reclusão. Prisão de dois a cinco anos.